A moça tem 19 anos e a filha tem 3. Procurou o quadro DNA, a Hora da Verdade, para tirar a dúvida que até ela tem sobre quem é o verdadeiro pai. E também porque precisa de alguém que ajude a criar a menina. A gente precisa de ajuda, é por isso que eu estou correndo atrás, para saber quem é o pai dela. Porque qualquer mamãe ela vai perguntar eu, o que eu vou falar. Ela tem que falar a verdade, não pode mentir. A jovem está grávida de 7 meses, desta vez um menino. Ela tem a certeza de quem é o pai, mas foi abandonada e mais uma vez se vê em uma situação complicada. Criar o filho sem a presença paterna. Tem mais nem contato também, que sumiu. Uma das opções da moça é que o filho da Juliana seja o pai, o Igor. Só que o Igor morreu há 2 anos e meio. Ele foi assassinado quando tinha 23 anos. E só agora a Juliana foi procurada pela mãe da menina para dizer que pode existir aqui na Terra uma herança viva do filho dela. O que você achou disso? Para mim foi uma surpresa e uma possibilidade de um presente de Deus para mim. Com a presença de um pedacinho do meu filho aqui para mim. Eu fiquei muito emocionada, mas não quero ficar muito ansiosa. Talvez não seja. Então eu estou controlando minhas emoções para esperar o resultado, para saber o que, na verdade, possa ser minha neta. A mãe da menina disse que quando ficou grávida não quis falar com o Igor. Todos que convivem dizem que a menina se parece com o rapaz. E é o que leva a moça a acreditar que ele seja mesmo o pai. O rosto dela parece com o andeiro. E a vontade, tanto da mãe quanto de Juliana, a possível avó, é que o resultado dessa coleta seja positivo. Eu queria que ela fosse a filha do Igor. Que eu não tenha condição de cuidar dela muito. Eu quero muito. Essa menina representa uma felicidade, a qual me tiraram. Porque o filho, nada substitui uma perda de um filho. Mas conforta um pouco em saber que um pedacinho dele possa ter ficado aqui para mim. E para nós todos da família, que estamos todos emocionados. E para nós todos da família, que estamos todos emocionados. E para nós todos da família, que estamos todos emocionados. E para nós todos da família, que estamos emocionados. E para nós todos da família, que estamos emocionados. Obrigado.